E aí galerinha, beleza? Bom dia! São 8h55 da manhã, descendo a Serra do Cafezal, Rodovia Régis Pittencourt, Estado de São Paulo Pertence ao município de Miracatu, hoje dia 20 de março de 2015 Serra tá em obra aí, ó, tão fazendo já mais um pedaço aí, já tem uma boa parte pronta aí Essa parte aqui ainda que tá bem, bem cru ainda, né? Então, começando a mexer nessa parte da reta aqui da serra Já tem bastante túneis, já com uma certa profundidade E agora tô começando a abrir por aqui Essa serra aqui, eu já falei diversas vezes, essa aqui é a veia horta do país, né? Essa rodovia, todo, praticamente 80% que liga o sul ao país passa por aqui, né? Então, não tem mais como sobreviver sem uma duplicação aqui Ela tá sendo duplicada Houve muito impasse por muito tempo devido ao meio ambiente Tá brincando muito aí as obras E agora já tá em andamento aí Eu acho que não vai demorar muito tempo aí Logo vai tá duplicada aí Pra descer é praticamente impossível a ultrapassagem Você tem que andar conforme tá o fluxo Se o cara estiver andando a 5 por hora, você vai ter que ir o tempo inteiro a 5 por hora Final de tarde, normalmente tá muito congestionamento Dependendo do dia aí, praticamente quase todos os dias tem que é congestionamento E é assim, ó Vagadinho, vagadinho, paciência Tem muito caminhão saindo, caminhão de obra, brita, pedra, entrando, saindo O cara até já tá em obra, né? Olha que escândia bonita Vai passar ali uma pretona Fica olhando, fica olhando Aí de frente, ó Se tá no nove eixo, não tem também Até vou dar uma distancinha pra pegar melhor ela Ah, bicho, né? 440 ali, ó Tô de bola, né? Paciência, devagarinho a gente vai descendo aí Quero agradecer toda a galerinha do YouTube aí Que tá sempre compartilhando, curtindo os vídeos Falar uma coisa pra vocês, galera Eu não sei porque tem uns comentários que eu não consigo visualizar Tem outros que eu não consigo responder Às vezes tem umas pessoas que fazem umas perguntas ali No comentário e eu não consigo responder Eu só consigo, só ver o comentário e não consigo Não sei se é porque a pessoa tem que ter conta, login Você tem que logar, fazer conta pra poder Eu poder responder comentário Então às vezes tem muitos comentários que eu não consigo responder devido a isso Não sei o que acontece Eu todo dia eu dou uma olhada lá nos 15, 20 comentários E vou indo, aos pouquinhos eu vou zerando eles Pra me comunicar com vocês, respondendo algumas coisas Peço desculpa mesmo pra vocês se eu não puder responder todo mundo Porque é muita gente E eu trabalho o dia inteiro Quase não tem tanto tempo assim pra ficar respondendo Mas sempre devagarinho eu tô dando uma olhada E vejo os comentários de vocês E se tem alguns aí que eu não consigo comentar Responder, não sei se a pessoa não se logou Não se inscreveu Não sei o que acontece Tem uns comentários que eu não consigo ver também Dizer comentário não disponível Alguma coisa assim E alguma boa parte eu consigo Mas às vezes não consigo responder a todos Mas fica o meu grande abraço aí Todo mundo aí E sempre que possível eu tô dando uma olhada nos comentários Tentando responder um pouquinho E agradeço a pessoa que tá dando joinha Sempre comunicando Comentando Sempre tô pegando os comentários Pra dar uma olhada no que eu tenho que melhorar Nos vídeos novos E assim por diante Na medida possível eu vou Vou fazendo aí E vou vendo o que dá pra melhorar Valeu galerinho Um abraço aí Dá um joinha aí Dá uma comentada aí pra nós